Este sábado o Varzim recebe o Sport Club Mirandela no âmbito da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Estamos na conferência de imprensa para a antevisão deste jogo, na presença do treinador Vítor Paneira, de Vítor Hugo, avançado do Varzim e também do massagista do clube, Vítor Pimenta. Ministro, um jogo para a Taça de Portugal com características especiais, essencialmente por se tratar de uma eliminatória. De que forma vai o Varzim abordar este jogo? É um jogo, como todos sabemos, de Taça de Portugal, características diferentes, mas vamos abordar o jogo como se fosse um jogo normal, um jogo de campeonato, e temos que abordar porque é mais um jogo em que nós temos responsabilidade nesta prova também. Queremos ir longe nesta prova, portanto passa por respeitar o adversário, que é bom, que é dos melhores que há na Série A, seguramente, possivelmente, até o melhor da Série A, e que é um sério candidato à fase de subida, portanto nós temos que encarar este jogo com responsabilidade, mas que acima de tudo com a ambição que queremos seguir em frente. A nossa equipa está motivada contra os vitórios no campeonato, e esta motivação a estabelecer o jogo em que tem que haver com o vencedor, está na mais fácil a preparação do jogo? Não, nós sabemos que a Taça de Portugal é feita ali em surpresas, portanto nós temos que encarar o jogo com seriedade, com responsabilidade, sabendo que é um jogo só e que tem que ser eliminada, portanto temos que entrar com essa responsabilidade também, saber que temos que gerir o jogo durante 90 e poucos ou 120 minutos, mais a possibilidade ainda das grandes penalidades, mas vamos encarar este jogo com responsabilidade. É para eliminar, nós temos que tentar eliminar para seguir em frente, portanto é isso que vamos tentar fazer no jogo de amanhã, assumimos que somos Fabrício com este jogo também. E quanto ao conhecimento que tem de uma equipa adversária, de que é que o jogo vamos estar à espera? Vamos estar à espera de uma equipa que tem belíssimos jogadores e com grande qualidade, senão não seria o mais certo candidato a Série A. Depois é uma equipa atleticamente muito forte, uma equipa alta, uma equipa que faz um bom aproveitamento das bolas paradas também. E depois tem individualmente os jogadores que podem fazer a diferença, é nesse aspecto em que nós temos que ser muito compactos, muito fortes, muito organizados também, mas acima de tudo nós temos que ser iguais a nós próprios, é jogar para ganhar sem medo e assumir o jogo. Vamos fazer isso, vamos fazer em todos os campos, normalmente fazemos em todos os campos e vamos tentar fazer sempre. São esses pontos fortes do nosso adversário para o qual começar a preparar a equipa? Nós preparámos a equipa para um jogo e eliminar, preparámos a equipa e mentalizámos a equipa para um jogo de grau dificuldade elevadíssimo, e repito, o Mirandela é um sério candidato da Série A, possivelmente um sério candidato também para assumir a divisão de honra, portanto nós é com esse critério, com essa responsabilidade que vamos assumir o jogo. Mas em cada jogamos nós, em cada mandamos, portanto vamos assumir as despesas do jogo. O senhor já se encontrou com o Mirandela na faça de Portugal em 2012, em 2013, eu acho que por serem eliminados, nós esperamos que não o dados, podemos dizer que nos vamos vingar amanhã. Eu não sei o que é que vai para 2013, não sei o que é que foi ontem, sequer o nosso passado. Sei é que nós estamos no campeonato em primeiro lugar, sei que nós temos um jogo em casa com o Mirandela, que é uma equipa de grande responsabilidade, mas também sei, e vou reafirmar isso, não tenho qualquer problema, nós vamos assumir o jogo, nós somos favoritos para este jogo, respeitando o adversário, mas vamos jogar com aquilo que nós costumamos jogar com as nossas armas, somos fortes, somos bons, respeitamos muito o adversário, que é muito bom também, mas vamos querer ganhar, vamos chegar a seguir em frente da pauta. A equipa está preparada para todas as confusões deste jogo, não sei, eu preparei a equipa para aquilo que é o normal na taça de Portugal, é 11 contra 11, 90 minutos mais 30, mais a possibilidade das grandes penalidades também já trabalhámos, portanto, tudo aquilo que é normal num jogo e um jogo deste na taça de Portugal, nós estamos cientes de todas as possibilidades que possam surgir. Agora, o valor do adversário está lá também, nós também temos essa consciência, agora, acima de tudo, nós temos que olhar muito para nós, preparar o jogo em função daquilo que é a nossa equipa, mas sempre salvaguardando aquilo que é as características da equipa adversária e os pontos fortes da equipa adversária, e aqueles menos fortes, esta equipa, é uma belíssima equipa, repito, nós somos bons também, portanto, jogamos em casa, vamos assumir este jogo, até porque nós estamos num momento muito bom e queremos continuar neste momento, queremos prolongá-lo muito e muito, muito tempo, portanto, é nesse sentido também que os jogadores estão responsabilizados para o jogo da meia. O jogo é um sábado, poderá não ser o melhor dia para termos uma boa casa, ainda assim, espera ter um número significativo para as listas de uma casa? O melhor dia para mim é seguir em frente na Atleta de Portugal, se vai ter muita gente ou pouco, isso a mim já não é da minha responsabilidade, como pode imaginar. Não, mas vamos fazer um jogo, espero que tenha público, que tenha muito público cá, os guardianistas estão, como está a equipa, estamos motivados, estamos cientes também da responsabilidade que é este campeonato, mas o dia não faz grande diferença para nós, nós é mais um dia de jogo, mais um dia de trabalho. Foi uma semana normal, para nós jogadores de campeonato, de taça, não há aqui muito este pensamento, não há muito esta separação, mais um jogo, a única diferença é que vamos jogar ao sábado, menos um dia de preparação, mas de resto não há muita diferença em termos de trabalho ou de pensamento. Mas o facto de ser uma eliminatória, traz-lhes uma motivação extra? É sim, nestas divisões, a taça, há sempre aquele sentimento especial de tentar passar uma eliminatória, tentar esperar que o sorteio seja nosso amigo, tentar fazer um jogo com equipas da Primeira Liga, em termos de valorização pessoal, eventualmente pensar num grande, num jogo especial para todos os jogadores, é um bocado assim e passar de grau a degrau e mais nada, é só isso, simplesmente é só isso. Vocês tiveram referências da equipa adversária, certamente viram imagens do que mais chamou a atenção no jogo do Mirandela? É, eu acho que o Míster já falou muito disso, daquilo que vimos, daquilo que analisámos do Mirandela, é uma equipa fortíssima na Série A, é uma equipa competitiva, não há muito mais a dizer, tem jogadas rápidas na frente e vamos tentar contradizer um pouco esse futebol, acho que o Varzim neste momento conseguiu já deixar a marca em muitas equipas, as pessoas sabem que o Varzim neste momento é uma equipa muito forte, acho que será o Mirandela mais preocupado com o Varzim do que propriamente o Varzim preocupado com o Mirandela, mas vamos ver. Em termos individuais, estás a ter um sete com um positivo, uma verdade, uma casta, estás satisfeito com este arranque? Este ano o facto de estar a jogar já é positivo, temos um plantel muito competitivo, dois jogadores para posição com muita qualidade, e o facto de ter feito parte do Onze em dois jogos já mostra que tem que estar bem, porque se não estiver bem, será difícil. Se puder juntar golos aos jogos, para quem joga na frente, quer dizer, é a Sérieja no topo do gol. A passagem na Série A Luminatória, se possível, com um gol de vitória, seria o cenário perfeito? Claro, se jogar, que eu não sei, mas se jogar, obviamente, é a minha tarefa, para quem joga naquela posição, não pense em mais nada, é ganhar o jogo e fazer golos, mas não. Já esclareceste com o Nelsinho aquele gol em Vila Real? Não, está esclarecido, na altura fiquei logo esclarecido. Então, dentro do Valenhar, afinal, quem é o gol? Não, o gol é 95% do Nelsinho, agora, fiquei-lhe a dever algumas assistências, mas, oxalá, hajam mais discussões desta matéria, de golos, e não sei o que, quem marcou, o que interessa é ele entrar e pronto, também não. O que é a atenção que fizesse uma tela para os sócios? Eu acho que, para os sócios, é um bocado clichê aquilo que eu vou dizer, mas esta história do 12º jogador é importantíssima. Este ano o Varzim fez uma aposta muito grande, a equipa tem mostrado que está forte e que quer que esta onda continue, acho que os adeptos têm que estar connosco, e os adeptos têm que aparecer em força, porque são, sem dúvida, mais um dentro do campo, e temos de estar todos a arrumar para mais um objetivo, é isso. Portanto, em relação a esta semana, temos apenas dois jogadores indisponíveis, o João Carvalho, que se mantém em recuperação da cirurgia ao joelho, uma paragem prolongada e que ainda se vai prolongar durante mais algum tempo, até nós entendermos que ele estará 100% para integrar o grupo e ser útil à equipa. E temos o Telmo, que está na fase final da sua recuperação da lesão muscular na perna direita, que está a recuperar muito bem e que prevemos que brevemente será reintegrado. Em relação à semana passada, temos uma diferença, portanto, temos o Diogo Serra, que já foi integrado no grupo de trabalho e que já treinou 100% sem limitações esta semana. Portanto, só temos, com uma longa paragem, o João Carvalho. Os outros, que nós tivemos, foram situações pontuais, mas de recuperações rápidas, que não nos têm dado grande trabalho, nem temos tido grandes problemas em termos de lesões musculares. O trabalho também que foi feito desde o início da época, também visou também nós prevermos e prevenirmos um bocadinho as lesões que houvesse ao longo da época. Portanto, os resultados estão a ser perfeitos, estão a correr bem. Portanto, em termos clínicos, está a ser uma época bastante positiva. Obrigada. Então, a conferência de imprensa para a antevisão do jogo deste sábado frente ao suporte-clube Mirandela, para a Taça de Portugal. Já sabem, o jogo está marcado para as 16h, aqui no estádio do Varzim. Não fique em casa, venha apoiar a nossa equipa. Não fique em casa, venha apoiar a nossa equipa.